O momento feliz noite começou, é muito preço baixo, é Choco Friday da Cacau Show. É impedível! Panetone Mezzo ou Brigadeiro de R$ 69,90 por R$ 49,90. Panetone de chocolate ao leite de R$ 54,90 por R$ 39,90. Trufinhas 12,5 gramas, compre 5 e leve 10. E mais, na compra de dois mini-shows, o segundo sai com 70% de desconto. Choco Friday é na Cacau Show. Vem! Próximo dia!